Música Olá galera, estamos aqui começando um novo ano fiscal e queremos propor para vocês uma brincadeira Desafio 333 Mas o que é esse desafio? Para que serve? Serve para a gente movimentar nossa rede Serve para a gente reconhecer o crescimento e mais do que isso, acelerar para grandes qualificações Quer saber mais sobre isso? O que é o desafio 333 galera? Sim, são 3 meses consecutivos 300 pontos pessoais por mês e 3 novos patrocínios frontais por mês também É difícil fazer isso? Olha, se fosse fácil, não precisava chamar desafio Obviamente não é tão fácil assim Mas tem muita gente que faz e faz isso mesmo sem o desafio Nós acreditamos que o maior desafio nem são os 300 pontos e muito menos os 3 novos patrocínios frontais O maior desafio é fazer isso por 3 meses consecutivos A maioria das pessoas diz isso na primeira semana Mas se aguentar esses 3 meses esse é um desafio que vale a pena ser cumprido E qual é o segredo de quem faz isso até mesmo sem estar nos desafios? São dois segredos basicamente O primeiro é sair da zona de conforto Fazer aquilo que nem tem tanta vontade de fazer aquilo que não gosta muito de fazer que não se sente muito confortável fazendo E o segundo segredo é trabalhar todos os dias mesmo que seja um pouquinho E qual o trabalho que a gente precisa fazer todo dia? É bem simples Contato, convite, plano e acompanhamento Estes são os trabalhos que a gente precisa fazer todo dia Contato, convite, plano e acompanhamento Mostrou o plano? Tá afim de trabalhar? Então vem pra cá e vamos treinar Não tá afim de trabalhar? Movimenta produto Porque afinal de contas nós temos um grande desafio pela frente E se você trabalhar todos os dias fizer essas atividades todos os dias com certeza você cumpre esse desafio você vai pegar ritmo, você vai pegar velocidade Essas atividades vão se tornar um hábito e se você trabalhar mais é certeza que você vai ganhar mais vai ficar mais motivado e principalmente vai dar exemplo pra que outras pessoas possam fazer o mesmo que você e aí sim você acaba subindo de qualificação e subindo de qualificação vai estar cada vez mais perto de ganhar o seminário de lideranças e o próximo inclusive, vai que dá tempo é um cruzeiro no Caribe É isso aí pessoal já imaginou a gente chegando aviãozinho em Miami a gente pega aquele navio maravilhoso passeia pelas ilhas caribenhas e aproveita pra caramba porque realmente a gente trabalhou todos os dias focado no desafio 333 É isso daí pessoal e se cumprir a meta vai ter um reconhecimento especial numa publicação que nós vamos fazer aí pra nossa equipe e um super brinde surpresa Fale agora com o seu Platina nós estamos criando um grupo exclusivo pra que a gente possa tratar deste assunto e se você entrou na Amway realmente pra fazer a diferença na sua vida e nas pessoas que estão ao seu redor essa é uma conquista que vale a pena você ter porque essa daqui gente só depende da gente depende de cada um não depende de mais ninguém quem tomar a decisão sair da zona de conforto trabalhar todos os dias vai estar com a gente nesse reconhecimento É isso aí pessoal vamos em frente desafio 333 Música 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 Música